Confirmação votos da imunidade, deputado Adérito Hugo, aprovado o voto a favor, que não recencia contra zero na abstenção tolo. O dituir julgamento é tribunal e a lorança nulo fulano maio. Deputado oposição, o voto confirmação, e a parte belituir processo de julgamento, também o processo refere em quase que não é o ano. A nível do Ministério Público, o processo de autorização do Parlamento, a vontade jurídica, a participação do processo de julgamento. Depois, estamos no tribunal, e a lorança nulo. A lorança do primeiro, a questão legal, o requisito, o deputado, e o membro do Conselho Superior de Segurança, que a lei nº 2005, a nova estatutária, necessita membro, a senhora, a conselha, que tem que ir a correspondência, que o juiz no Carcaso, o conselho que ir a nossa, a data não é o treto. A data do agendamento segundo, No Nemos, presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, informa, o voto de confirmação da imunidade, deputado refere belituir julgamento, e a qualquer tempo, nebe determina o se tribunal. A resolução com a nova suspensão do mandato do senhor deputado Adérito Hugo, da costa para efeitos de prosseguimento do processo judicial, confirmado. Tui irmãi, destinos deputados, a nessa saída, mas a ralamos a resolução e a confirmação, para que ele facilite o tribunal, ele precisa, o sultano, alotando o pedido de levantamento mais ao Parlamento, e o Parlamento, ele repete, vai repetir, e o deputado António Conceição, na haloteona, e a tua esclaração, se queres, vai ter voto, estinos deputados, o plenário, e a resolução, a redação de ICOs, a minha redação, é a nossa ordem. Ex-presidente do Parlamento, se batir julgamento, no dar arguido, relaciona o caso desconfiar a Liga Eletricidade Ilegal, nebe acontece, e retina a região rua, se não lhe resina. Fátima Pereira, Eliu Gayu, G.M.N.